Bom dia de novo, agora sim paramos para o café, acabou o café, já foi, estamos na luta trabalhando, agora hoje está nublado, está bom de trabalhar, mas está friozinho, Rony ainda está de blusa, eu nem coloquei a minha, gente, isso aqui não é sujeira, isso aqui é do protetor solar, porque a gente usa bastante protetor solar, mas eu já lavei bastante com água quente e não sai, para vocês verem como nosso protetor é bom, o que foi, está rindo de mim, eles pensam que é sujeira, mas não é, é do protetor, sabe que o pessoal gosta de criticar nós, tem que explicar, tem que ser bem explicadinho, porque eles criticam muito, né, deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente, tá, é muito comentário, é muita gente criticando por eu ser uma mulher e estar trabalhando nas obras, tá, e não é fake, eu trabalho junto com o Rony, pego no pesado quando precisa, no meu limite, né, Rony também, eu não me, né, no meu limite, que tem coisas que eu não consigo fazer, é o Rony que faz, muita gente criticando ele, que é para ele contratar um servente, porque ele está judiando de mim nas obras, que eu sou uma mulher, gente, mas não é assim, eu que quero trabalhar com ele, a gente decidiu assim, já falei em outros vídeos, né, eu prefiro trabalhar com ele, eu recebo meu salário, o Rony me paga, eu não trabalho de graça, e eu sou uma servente muito cara, porque eu dou valor no meu serviço, né, recebo conforme eu trabalho, porque a gente é um casal, então se o serviço render, meu salário rende, e o do Rony também, quem trabalha em obra sabe disso, se nós dois não trabalhar, dinheiro não vem, não vem, então, quanto mais a gente trabalha, já expliquei isso, quanto mais a gente trabalha, mais a gente recebe, mais a gente ganha, mas a gente trabalha no limite, a gente não se mata também, dizer assim, ah, ganância, vamos trabalhar dia e noite, porque vai ganhar mais, não é bem assim, gente, a gente trabalha no nosso limite, a gente tem nossos horários, né, a gente sai bastante da obra, porque quem acompanha nós sabe que a gente tem um filhinho autista, precisa muito da nossa atenção, temos um filho adolescente, que também, né, Rony, precisa da nossa atenção, temos um pré-adolescente de 11 anos, também, que fica entre os dois, sabe, entre o menino autista e entre o adolescente, que também a gente dá bastante atenção, então, em casa são três filhos, e temos mais um filho casado, que é caminhoneiro, que eu já postei vídeo aqui, que também é um bebezão, precisa da nossa atenção, sabe, a gente é bem família, bem unida, nossa família é bem unida, então, é assim, gente, só pra explicar pra vocês, o Rony não me maltrata nas obras, não, às vezes, só, às vezes eu maltrato ele, não, mas brincadeira, gente, é assim, ó, muita gente me criticando, tem gente que me para na rua e fala, né, só pra explicar pra vocês, que eu devo parar de trabalhar com esse tipo de serviço, porque eu tô me acabando, acho que eu tô ficando acabada, Rony, não, né, eu tô, tem umas ruguinhas aqui, mas, mesmo quem não trabalha nas obras, também tem, né, eu pego peso, mas tem gente que pega peso na academia, então, aqui eu tô recebendo pra pegar peso lá, vou ter que pagar pra pegar peso, então, tá tranquilo, e pegar sol, gente, a gente usa bastante, protetor, quando o sol tá muito forte, também, a gente não extrapola, né, Rony, que vê que tá, assim, muito ensolado, a gente espera um pouco, né, a gente pega um pouquinho mais tarde, pega um pouquinho mais cedo, passa um pouquinho do horário, a gente faz o nosso horário, então, é bem tranquilo, bem de boa, eu tô bem tranquila no meu serviço, porque é um serviço assim, ó, se for uma mulher hoje trabalhar numa construção, é lógico que não vai aguentar de começo, eu também não aguentei no começo, né, os primeiros dias eu quase não conseguia nem andar, porque pegar peso, dor nas costas, dor nos braços, só que é igual fazer uma academia, gente, vai indo, acostuma, você começa a pegar menos peso, daqui a pouco você pega um pouquinho mais, um pouquinho mais, quando vê, o corpo acostumou com aquilo ali, né, mais ou menos também, meu corpo também cansa ainda até hoje, mas a gente vai indo, a gente se acostuma, o organismo acostuma, se adapta ao serviço, então, pra mim, é bem tranquilo, bem de boa, se eu quisesse trabalhar em outro serviço, eu estaria trabalhando, né, Rony? Quem me conhece aqui da nossa região sabe que eu tenho profissão, eu sou costureira, eu tenho seis máquinas de costura em casa parada, tá? Então, só pra vocês saberem, eu trabalho na construção porque eu quero, porque eu gosto, que a gente é unido, o Rony já tentou contratar servente, mas o pessoal não quer trabalhar, não gosta de trabalhar, quer só receber, daí não rende, aí não dá certo, daí se estressa, não faz o serviço como ele quer, aí se ele brigar com o servente, o servente vai embora, eu não adianta, se ele brigar comigo, ele tem que me levar pra casa, então nós vamos tudo pro mesmo lugar, não adianta brigar comigo, não adianta eu brigar com ele, que chega o final do dia, a gente tem que se desculpar, né, Rony? Porque a gente vai pra casa junto, então não adianta brigar aqui, não vai se livrar de mim tão fácil. Então é isso, gente, só pra esclarecer pra vocês, eu tô trabalhando nesse serviço porque eu quero, sabe, eu quero dar um futuro melhor pros meus filhos, e eu penso de uma maneira diferente, assim, ó, não tenho vergonha do serviço que eu tô fazendo, porque assim, eu acho que eu teria vergonha se meus filhos vissem eu fazendo coisa errada, né, um serviço que não é digno, não é honesto, indo me visitar numa cadeia, eu acho que é bem mais, é bem mais feio, eu acho, do que uma mulher trabalhando, assim, eu só tô fazendo um serviço como qualquer outro, um serviço, né, e é bem de boa quando eu tô, assim, cansada, quando eu tô doente também, a gente respeita os nossos limites, né, Rony, não é assim, também como o pessoal fala, tá te acabando, tá no sol, tá, não é assim, gente, um pouco das críticas também, eu acho que é um pouquinho de, também de, sei lá, não sei explicar, mas eu acho que é, eles pensam que é uma coisa de outro mundo, sei lá, uma mulher trabalhando na obra, mas isso tá tão normal hoje em dia, na nossa região tem bastante emprego, eu poderia estar trabalhando em qualquer outro serviço, né, onde escritório, mercado, loja, tem muito serviço, e eu me adapto fácil em qualquer serviço, porque eu já trabalhei em vários serviços, então é isso, gente, meus filhos têm orgulho de mim, gostam do meu serviço, me acompanham, quem me acompanha também sabe, meu serviço é esse, já faz três anos, três anos já que eu tô trabalhando com o Rony, o Rony trabalha há mais tempo, mas eu iniciei com ele, eu estava trabalhando numa empresa, fichada, eu saí pra acompanhar ele nas obras, e gostei, né, de trabalhar com ele, porque rende mais, a gente trabalha com o homem, a gente ganha, então eu comecei a ganhar mais, eu pensei assim, opa, é por aí o caminho, se eu vou ganhar mais, né, tem gente que não se importa, fica naquele salarinho ali, recebendo aquilo ali, tá, se conforma, e tá contente e deu, e dentro da empresa, às vezes você trabalha, 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 não ganha aumento, não é valorizado, e pode trabalhar, aí o pessoal desanima, trabalhando ou não, o salário vai vir igual, né, tem, não é todas as empresas, mas tem empresas que não reconhecem o valor do funcionário, então aqui o meu patrão reconhece o meu serviço, e tá bom assim, tô ganhando mais, quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho, e quanto mais ele trabalhar, mais ele também ganha, aí ele pega no meu pé, porque eu tenho que trabalhar bastante, pra ele ganhar bastante, pra ele me pagar bastante, é isso, né, Rony? É pra ser isso aí, senão nós vamos ter meio dia. É? Tu tá contente no serviço? Mas é isso, gente, então tá, só pra explicar pra vocês, que ele não tá me maltratando nas obras, não, eu tô trabalhando aqui, porque eu quero, e é isso, até depois, então. Rony Música 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 Música